No nosso próximo EPI, nós temos aqui um filtro, ou uma máscara filtrante. Essa daqui é uma PF1. E utilizar essa máscara, ou qualquer tipo de máscara com barba, um tanto limitante na eficiência do produto, no fator de proteção atribuído àquele produto. Contudo, a nossa aula de hoje não vai falar de barba, e sim do EPI. Em relação à barba, você vai seguir as orientações de segurança da sua empresa. Você vai colocar a máscara de forma que ela cubra e se acomode perfeitamente ao rosto, tentando evitar possíveis locais onde o ar entre de forma indesejada. Talvez o áudio não saia de forma adequada, já que eu estou usando aqui a máscara, mas eu consigo sentir que ela está bem firme, bem rente aqui ao corpo, ao meu rosto. Esse tipo de máscara não pode ser lavado. Porém, é comum a gente suar e ela ficar úmida. Você precisa secar para o próximo uso e repor, assim que você sentir que ela está inadequada para a utilização para o fim que ela propõe. E aí 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 E aí